Oi pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou a Tati, aqui do canal Tantas Coisas. Tô aqui com esse look faxineira, porque é um vídeo de faxinei de organização. Eu já comecei, na verdade, vou dar uma ajeitada aqui na cozinha e na lavanderia, consequentemente aqui no corredor aqui do quintal. E não gravei antes pra vocês, não comecei a gravar antes, porque o proprietário tava mexendo aqui no encanamento. Então tava fazendo barulho e tinha gente aqui, enfim. Mas eu só lavei a louça e lavei o fogão. Mas o foco mesmo é a lavanderia, mas como é meio que uma área leva a outra, eu vou aproveitar pra lavar o chão da cozinha e pra lavar a lavanderia. Antes de ir pra lá pra mostrar pra vocês, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Ó, aqui na cozinha o meu foco é limpar o chão e limpar, lavar ali a pia, sabe? A torneira e tal. Que aqui na cozinha o foco é o chão mesmo. E era o fogão também, mas já lavei, tá até tortinha ali, porque eu tava lavando e aproveitei pra lavar essa janela aqui, a parte de dentro só. Porque a parte de fora não vai ser lavado, porque dá pra rua de trás e eu nem tenho acesso fácil, né? Então aqui é mais o chão mesmo que faz tempo que eu não lavo, vou mantendo só com o sequito, que tá até ali, ó, mas lavar mesmo que é bom nada. E óbvio, né, vou aproveitar aqui pra dar uma limpadinha na mesa, uma limpadinha ali no balcão, mas não quero focar muito aqui não, porque o meu foco é aqui a lavanderia. Olha, nós compramos uma estantinha modular, uma prateleirinha, então eu quero tentar eliminar essas caixas aqui finalmente. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá a minha lavanderia agora, ó. Aqui eu tô na porta da cozinha, então tem essa escada que dá pra casa de cima aqui, né, do proprietário. E embaixo da escada tá essas caixas aqui, então eu quero pôr a estantinha aqui, ó, nesse espaço. Ela não é muito grande, então vamos ver o que consigo fazer. Essa caixa aqui é só de ferramenta, então eu vou tirar ela daqui por enquanto, porque depois eu quero comprar um gaveteiro pra organizar. Mas ela vai lá pra dentro por enquanto. Então o que eu vou organizar são essas coisas aqui, aquelas e aquela bagunça ali. Quero deixar melhor organizado, tá? Mas quero aproveitar pra lavar o chão antes de tudo. Aqui tem uma plantinha, aqui tem produtos de limpeza, pano de chão, tapetinhos. Aqui pano de chão e tapetinho sujo. Aqui tem uma coberta... Aqui na máquina tem uma coberta de molho namaciante, então eu vou tirar, vou pôr aqui pra centrifugar. E já vou deixar a água cair aqui no balde que precisa ser lavado. E aí eu já uso a água. Aqui eu quero organizar um pouquinho melhor aqui, ó, porque eu coloquei um... Meu pai colocou pra mim um suportezinho ali de ganchinhos, então eu quero ver se eu consigo pendurar essas vassouras, essas coisas, pra ficar melhor ajeitado. E aí já jogo água aqui pro quintal, já dou uma lavadinha nesse corredor. Então aqui essa visão de dentro é essa, ó. Não fica tão feio daqui, fica mais feio dali mesmo. Da cozinha, né, que a gente tá vendo essas caixas. E essa daqui é a única entrada da casa, que é a porta da cozinha. Então visita tem que passar por ali, não tem jeito. Então a gente comprou aqui a estantinha. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente comprou aqui, ó. Eu só tirei do... Da embalagem que veio, mas não abri, não montei ainda. Mas é essa desse desenho aqui, ó. Ela tem cinco prateleiras, mas não é muito grande, vocês tão vendo? Então não sei se vai dar pra fazer muita coisa lá, não. Mas vou lavar o chão primeiro, vou lavar tudo lá, e aí depois, enquanto seca, a gente monta a estantinha. Vou posicionar vocês aqui no trepé, porque eu vou limpar aqui a pia primeiro. Vou lavar a pia, porque aí a água vai escorrer no chão, e aí eu já começo a lavar o chão. E aí vou limpar aqui a mesa também, pra poder levantar as cadeiras. Acho que eu vou começar aqui pela mesa, até. Isso daqui é pano que eu tirei do uso do fogão pra lavar, e aí eu vou pôr pra lavar, e já vou pôr essas toalhinhas também. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Agora que a pia, o fogão já tá limpinho, e o chão já tá livre, eu vou tirar essas coisas da lavanderia, pra poder jogar água pra lá sem preocupação. Eu já enchi o balde de lixo ali com água da máquina, agora com esse balde aqui eu vou me pegando, colocar água secária, e salão líquido, e aí eu vou esfriar aqui e aqui. Aqui perto do fogão pim gordura, eu vou usar o Mr. Muscle. E aí E aí E aí E aí E aí I was walking down the street And you were there staring at me Standing there as if we should meet And I knew with you it'd be easy I've touched your soul And then I knew You'd run away with me I'm in your thoughts And all you want It's too late I've finished the water here And while it's dry I'm going to let my plants Because if you leave it for later It will be dry all of them again This one is from the Caixa d'Água da Chuva But this one just comes here at the beginning And then there's another one That's the Caixa d'Água da Chuva So I'm going to let it out Aos poucos here Aos poucos not, in parts Tell me I'm the only one Tell me I'm the only one Tell me I'm the only one Já molhei as plantas Tô toda molhada inclusive E agora eu vou enxaguar aqui Enxaguar lá fora E aí depois enquanto seca A gente monta a prateleirinha Vou jogar aqui na cozinha Bem pouquinho água Porque eu não quero que vá Pra lugares, né Onde não deve E lá fora eu jogo mais água Até porque ela é branco Então lá eu joguei mais sabão E mais candida Já puxei o excesso aqui com o rodo Agora eu vou passar o sequito Pra ir enxaguando Enxaguando não, ir secando, né E aí depois eu vou lá pra fora Eu vou lá pra fora Terminei de limpar tudo Tá secando Nem desci as cadeiras aqui da... Não dá pra ver, né Nem desci as cadeiras da mesa ainda Tô toda molhada, ó Mas já escureceu Já são sete horas da noite E eu estendi a minha roupa Que tava lavando, né Que eu tava usando água E agora eu vou comer alguma coisa Porque o meu café da tarde quase janta E aí depois a gente vai montar a estantinha Porque mesmo que eu termine amanhã Mas acho que eu consigo terminar hoje Mas mesmo que eu deixe pra amanhã Mas vocês vão ver nesse vídeo ainda Pelo menos a estantinha a gente vai montar A estantinha não, a prateleira A estantinha, é E aí o resto pode ser que eu deixe pra organizar amanhã Não sei ainda Porque já tá tarde, já tô cansada Mas... Vou comer aqui E já volto É... 3, 2, 1 Vamos montar aqui agora A nossa prateleira Nossa estante Tive que trocar de blusinha, gente Porque tava muito, muito molhada Mas minha bermuda ainda continuou Porque já já eu vou tomar banho Então... Vai ficar assim mesmo A gente tava doido pra encontrar Alguma coisa que a gente pudesse organizar Aqui a... A lavanderia E... Que não fosse caro Que coubesse ali naquele espacinho Embaixo da escada E aí essa foi a opção que a gente encontrou Essa daqui ela tem 5 prateleiras E aí eu paguei 47 Foi 60 reais com o prédio No Mercado Livre, tá? E essa daqui Deixa eu ver se tem a medida aqui pra vocês Acho que não tem Mas eu vou pôr aí na... Na legenda, tá? Pelo que eu midi Ela cabe ela inteira ali no... Ali embaixo da... Da escada Bem do lado do tanque Mas também se não couber Eu... Como ela é modular Eu vou pôr 3... 3 prateleiras em 1 E depois do lado coloco mais 2 Então vamos ver Opa! Tá dando caca já Vamos ver também se é fácil de montar Não acredito que seja Eu só achei sinceramente Que fosse maior Entre... Entre as prateleiras Eu achei que esse caninho aqui fosse maior, sabe? Então vamos lá Acho que essa parte pra cá Aqui veio meio tortinha Vamos ver Eu acho que com o peso Acho que com o peso das coisas Ele vai assentando, né? Ah, eu percebi que eu coloquei esse daqui do lado errado Vou ter que tirar Tá vendo que aqui ele não tem Esse vãozinho aqui pra prender Eu tava pôndo essa parte pra trás Agora vou ter que trocar Ai, droga Acho que tem alguém cansado aí Que não tá pensando o que fazer, né? Tem que ir do lado errado de novo Tá aqui montadinha Bem bonitinha, gente E é mais firme assim do que eu imaginava Agora vamos ver se ela vai cabelar Inteirinha assim Coube, ó Aqui Perto da escada Tá vendo? Ficou bem pequeno Ficou bem pequeno Mas aí eu vou ver O que que eu coloco ali Uma coisa mais baixa Mas ficou bem legalzinho E nem precisei É, ocupar mais partes ali Mas eu vou Vou organizar ela aqui E aí se eu ver que não tá legal É Aí eu coloco duas Dois ali Que aí vai ficar três e dois Vai ficar muito baixo, né? Mas Não sei Vamos ver Vou organizar Antes de organizar ela aqui Eu vou organizar essa parte aqui primeiro Porque aí eu já vou ver O que que eu vou tirar dali E vou passar pra cá, entendeu? Ali são os Produtos de limpeza Do dia a dia E eu quero arrumar também Aqueles Aqueles sacos ali Quero Quero tirar ele dali Pra eu conseguir Pôr as vassouras Lá no cabideiro Então vamos ver Se eu vou conseguir fazer isso Eu vou fazer isso Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui então ficou assim por enquanto, mas amanhã eu vou continuar, tá? Não vou mostrar muito pra vocês, porque eu só coloquei os produtos de limpeza aqui e minha cestinha de ferramentas de jardinagem ali. O balde não vai caber aqui, então provavelmente ele vai ficar aqui embaixo mesmo. O vermelho geralmente eu ponho roupa, pano de chão sujo, pra até acumular uma quantidade pra lavar e o outro pra limpeza. Essa sacola aqui eu preciso ver onde eu vou colocar, que é de roupa de cozinha, de mesa, né? Roupa de mesa pra lavar também, porque eu não lavo junto com roupa normal. Aqui então já ficou mais ajeitadinho, ó. Aqui eu coloquei os produtos de limpeza do dia a dia. Lá em cima o ferro e uma tinta por enquanto. Aqui consegui colocar as coisas, ó. Coloquei o elastiquinho com cola quente no que não tinha ganchinho. Então ficou mais organizado, porque aí o chão ficou livre. Porque geralmente ficava acumulando sujeira, né? E esse daqui eu coloquei ali com o elastiquinho também, então ficou melhor. Arrastei um pouco a máquina pro canto, bem pertinho do tanque. Aí aqui o lixo não precisou ficar embaixo dessas coisas, ele ficou mais aqui no cantinho. Coloquei esse canal lá no canto, mas provavelmente ela não vai ficar lá, porque eu gosto de deixar a plantinha lá. Mas também não sei onde deixar ela, então talvez eu leve ela pra garagem, ainda não sei. Então amanhã a gente volta pra finalizar isso daqui. Ainda faltam pano de chão e tapetinho, que provavelmente vai ficar naquelas caixas pretas aqui. Não vai ter jeito, porque não vai caber as caixas aqui. Aqui na sala então ficou a caixa de tapetes. Eu tenho uma outra caixa igual a essa menor, que tá com coisa de jardinagem. Provavelmente eu vou pegar pra pôr os panos de chão, pra ficar pelo menos combinandinho, né? Já que não vai caber tudo lá. Tem uma vassoura quebrada, que eu vou jogar fora ou vou guardar lá na garagem. Tem uma prateleira lá de cacareco, talvez eu ponha lá. Aspirador que eu quero limpar. Então faltam essas coisinhas aqui pra organizar, mas isso fica pra amanhã. Hoje já é o dia seguinte, como vocês viram aí, eu concluí aqui finalmente o que eu consegui, né? Porque tem algumas coisinhas que eu ainda não consegui colocar, não preciso comprar ou ter uma ideia melhor. E aí vou mostrar aqui pra vocês agora. Então aqui, ó, eu fiz uma gambiarrinha ali com o elástico e cola quente pra poder pendurar as coisinhas aqui. Aqui ficaram os saquinhos de lixo. Aqui do lado da máquina ficou o lixinho. Aqui os produtos do dia a dia. Lá em cima, como eu quase não alcanço, eu coloquei uma tinta, o ferro de passar. E aqui uma plantinha. Vamos ver se ela vai se adaptar aqui. Eu queria uma mais cheia, mas eu não tenho. Então foi essa daí mesmo. Até eu ter uma outra ideia. Mas ficou bem bonitinho, já deu uma carinha diferente. Aqui embaixo do tanque vai ficar os baldinhos mesmo. Aquele ali é baldinho de... Tipo, né, de chão sujo pra lavar essas coisas. Aqui na prateleirinha ficou a minha cestinha com ferramentinha de jardinagem. Aqui ficou a cestinha de esponjinha. Aqui estoque de produtos. E aqui cestinhas com saco de lixo. E outras coisas mais aleatórias. Escovinha, bico de aspirador, essas coisas. O meu aspirador ficou aqui nesse cantinho. E ali eu tenho esses dois caixotes. Então um ficou só com tapete. O outro só com pano de chão e pano de limpeza. E aqui eu troquei a plantinha. Coloquei essa que tá mais bonitinha. E assim encerramos. Ainda quero uma cestinha pra colocar ali. Pra colocar os panos de cozinha pra lavar. Porque eu não lavo com roupa, né, normal. Quero ainda um quadrinho pra pôr aqui nesse cantinho. Eu já sei até qual quadrinho que eu quero. Que eu vi quando fui comprar os quadrinhos pra sala e pra cozinha. Que é um inscrito bem-vindo. Ou alguma coisa pra colocar aqui também. Mais uma plantinha pra pôr ali naquele cantinho. Algo desse tipo. E uma plantinha mexinha pra pôr aqui. Por enquanto é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. E já deixar o seu like, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí